Olá pessoas, tudo bem? Eu e minha amiga aqui vamos falar de um assunto muito importante, de Octofima renale. Pensem num parasita grande, pois é ele. No Brasil há relatos desse parasitismo nos seguintes mamíferos. Nós, cães, gatos, lobos-guará, macacos-prego, coatis, furões, suínos, equínos, bovinos e em vocês, seres humanos. Ah, esse meu amigo esquecido. Não é só aqui no Brasil que esse verme nos acomete, não. Nos Estados Unidos, um centro de controle e prevenção de parasitas super importante relata o de Octofima renale e em mustelídeos. Um exemplo deles é o visão. Mas por que nós, SRD, somos tão vítimas desse verme? Nossa vida não é fácil. Reviramos lixo, comemos tudo o que encontramos, inclusive peixes contaminados. Em lugares onde tem rios e lagos, principalmente, pois comemos as vísceras que os humanos limpam os dos peixes e jogam fora. A fome não nos deixa opção, infelizmente. Mas bora lá, vamos conhecer mais desse parasita? Vou falar da minha morfologia. Sou o maior hematóide dos animais domésticos. Posso chegar a um metro de comprimento e um de largura. Tenho uma forma cilíndrica e possuo vulva na minha extremidade. Produz ovos castanhos escuros com uma casca bem grossa, viu? Meu parceiro pode chegar a 40 cm e possui uma bolsa em formato de sino, revestida com papilas. Uma única espícula. Somos conhecidos como parasito hematófago, porque temos o hábito de se alimentar de sangue. Estamos localizados no rim direito, mas podemos ser encontrados no rim esquerdo ou nas cavidades abdominais. Os ovos são eliminados com a urina do cão e sua evolução ocorre em meio externo, com temperaturas quentes de 25 a 30 graus. Regiões com grande potencial hídrico têm mais chance de ocorrência, devido ao fácil acesso do hospedeiro definitivo ao hospedeiro paratênico ou intermediário. No Brasil, o Gioctofima Renale já foi relatado em vários estados, como Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Bahia, mas ele também tem relatos mundialmente. O Gioctofima Renale possui um ciclo evolutivo indireto, tendo como hospedeiro definitivo minha espécie. O nematóide adulto encontra-se nos meus fins, sendo assim consigo eliminar os ovos L1 através da urina. Nós somos os ovos que foram eliminados na urina e precisamos alcançar a água para sobreviver, pois nosso próximo alvo, o hospedeiro intermediário, está localizado em meio aquático, para que ele possa nos ingerir e nosso ciclo continue a seguir. Nós somos os hospedeiros intermediários, conhecidos como anelídeo aquático e parasita das branquias de crustáceo. Quando ingerimos esses ovos larvados, esses ovos irão atravessar a parede do tubo digestivo e irão se transformar na segunda fase larval infectante, a L2. Acabo de avistar um anelídeo aquático. Preciso me alimentar. Quando nos alimentamos de uma espécie infectada, também somos infectados. Porém, o parasito que hospedamos não sofre desenvolvimento ou reprodução, mas permanece viável até atingir seu hospedeiro definitivo. Encontrei um cãozinho que estava com muita fome, como se não se alimentasse há um bom tempo. Então, o alimentei com os restos dos peixes que já havia limpado para as minhas vendas comerciais. Estou saciado com o resto dos peixes que comi. Só não imaginava que o peixe estivesse infectado contendo L3. Ele será liberado no meu gastrointestinal, resultando na infecção. Quando eu chego como larva no estômago do cão, perfuro a mucosa, atravessando a parede estomacal, sigo para o fígado e atinjo o estágio adulto, a L4. E, através do fígado, migro até alcançar o rim do animal. Nós, humanos, também podemos ser infectados por este parasito, através de uma alimentação baseada em peixe cru. Agora, iremos aprender um pouco mais sobre os sintomas que podem ser notados no animal causados por diactofima renali. Vale ressaltar que, na maioria dos casos que este parasito foi encontrado, Seu hospedeiro definitivo age de forma assintomática, dificultando seu diagnóstico e levando a um tratamento tardio. Alguns dos sinais clínicos são comuns de várias doenças. O primeiro desses sintomas é a disúria, que consiste em uma mixão dolorosa, ou seja, dor ao urinar. A disúria é um sintoma muito comum na cistite, que, por sua vez, é uma infecção ou inflamação na bexiga. Sinais de disúria, um constante desejo de urinar, podendo também urinar pouca quantidade ou gotas, e desconforto na região pélvica. Outro sintoma é a hematúria, que nada mais é que a presença de hemácias na urina, ou seja, sangue decorrente de infecções ou lesões no sistema renal, podendo também indicar a presença desse parasita. Os sintomas mais comuns de hematúria são febre, cloração anormal da urina, dores e lambidas frequentes da genitália. Dores na lombar também podem ser observados como alguns sintomas. Dificuldades de locomoção, quando o bichinho manca, tropeça ou arrasta a ponta das unhas, relutância em descer ou subir escadas, ou saltar no sofá, por exemplo, cabeça baixa ou dorso encurvada ao caminhar. A anorexia também é vista como sintoma causado pela dioptofimose renal, tendo em vista que o animal não sente apetite para se alimentar. Olá, somos os rins, os órgãos mais afetados pelo parasita, principalmente eu, o rim direito, porém, nossos amigos também podem ser afetados, como a cavidade abdominal, a cavidade torácica, o ureter, a bexiga e os órgãos genitais. Esse parasita causa a dioptofimose designada como mazonose, que em seu ciclo inclui nós humanos e animais. E em nós humanos, os sintomas mais frequentes são desconforto ou dor para urinar, sangue na urina, dor na lombar, anorexia e relutância em caminhar. Agora vamos falar sobre o diagnóstico do hospedeiro. Como que podemos detectar essa doença nos nossos amiguinhos? O primeiro passo é fazer o exame clínico, fazer uma anamnese, colher algumas informações com o doutor sobre o animal, saber onde ele viveu, onde ele vive, qual é a sua rotina, a sua alimentação e se ele tem acesso às ruas. Essas são as principais informações que temos que obter. O segundo passo é fazer exames físicos, que é examinar apalpando o animal para verificar se ele sente alguma dor ou algum desconforto em alguma região do corpo. Caso o médico veterinário desconfiar ou até mesmo já ter um pré-diagnóstico de octofime renali, ele poderá solicitar exames laboratoriais parasitológicos para detectar os ovos na urina. Infelizmente, muito dos animais não sente nenhum sintoma e a doença só é confirmada após o óbito do animal por exame de necrópsias. Então, caso o doutor referir algum sintoma específico do parasita, os próximos exames sugestivos são os de imagem para confirmar a existência do parasita dentro do animal, podendo ser o exame de radiografia ou ultrassonografia do abdômen total. O tratamento, atualmente, não há opções farmacológicas parasitárias eficaz para o tratamento do dienale. O único tratamento eficaz é a remoção silúrgica do parasita, em alguns casos, do rim afetado. Com o uso de antirreuminíticos, ele não seria facilmente removido do interior do rins, devido a sua espessura e tamanho. A prevenção, um dos métodos de controle indicado na prevenção do dictofimose, consiste em evitar que os animais se alimentem de minhocas, rãs, sapos e peixes crus ou pouco cozidos, especialmente em áreas edêmicas. Legenda Adriana Zanotto